A questão do Henrique Arantes em senador Canedo, existe essa possibilidade do Henrique disputar a prefeitura lá? Rafael Gouveia também já se apresentou como possível candidato? Ou o Henrique está buscando ali um aviso talvez do Peloso ou de outro candidato? O nome do Henrique Arantes hoje é para candidatar a prefeito? Ele é de senador Canedo, ele tem propriedade lá, mora lá, a mãe dele mora lá muitos anos, tem mais de 15 anos que eles moram lá. Ele desde pequeno é de senador Canedo, não teve uma vivência política muito intensa lá, porque o meu domicílio eleitoral em Goiânia me seguiu muito próximo e eu fico até feliz por isso. Mas agora ele se voltou para senador Canedo como um político já experiente, que tem capacidade administrativa, que tem capacidade política de se organizar e ir com o grupo político que ele está formando com outras pessoas lá, discutir senador Canedo da forma que precisa ser discutido. Senador Canedo é uma das cidades que mais cresce no Brasil também e ela não cresce vegetativamente, ela cresce de uma forma muito importante.